Seja bem-vindo a mais um Desafio Bíblico. O Desafio Bíblico de hoje é do livro de Esdras. Então vamos para as perguntas? 1. Qual o nome do rei da Pérsia que foi comissionado por Deus para dar liberdade a Judá e decretou a reconstrução do Templo de Jerusalém? A. Ciro. B. Açoeiro. Ou C. Semqueribe. E a resposta correta é Ciro. 2. Como reagiram os sacerdotes e levitas já idosos que viram o primeiro templo ao presenciarem a estrutura do segundo? A. Brigaram. B. Choraram em voz alta. Ou C. Rasgaram as vestes. Se você falou choraram em voz alta, você acertou. 3. Qual desses era o representante dos reis de Judá que estavam encarregados da reconstrução do Templo de Jerusalém? A. Esdras. B. Neemias. Ou C. Zorobabel. Se você falou Zorobabel, você acertou. 4. Que rei persa ordenou a interrupção da obra de reconstrução de Jerusalém após ter lido uma carta enviada pelos inimigos dos judeus? A. Artaxerxes. B. Ciro. Ou C. Josias. A resposta correta é Artaxerxes. 5. O que fez Esdras ao ouvir que os filhos de Judá haviam casado com as mulheres de outro povo? A. Rasgou as vestes. B. Chorou. Ou C. Mandou matá-los. E a resposta correta é Rasgou as vestes. 6. Que cidade foi chamada de rebelde e malvada no livro de Esdras? A. Jericó. B. Jerusalém. Ou C. Babilônia. Essa você sabe? Se você falou Jerusalém, você acertou. E a última pergunta é... Se você falou Decreto de Ciro, você acertou. E assim terminamos mais um desafio bíblico. Aqui na descrição vou deixar um link com mais desafios. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal e aperte no sininho. Um abraço do seu amigo Victor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.